Eu sou a Ana, criadora e idealizadora da Menina Viva. A Menina Viva tem o objetivo, a missão da empresa é ajudar pessoas no processo de mudança de hábitos e comportamentos para viver mais e melhor. E a Menina Viva desenvolve várias ferramentas de atendimento para esse processo de mudança e nutricionistas é um dos principais públicos que a gente trabalha para ajudar nesse processo de mudança. A empresa, o canal de vendas da empresa é através de congressos de nutrição e também o mundo online, vendas através da internet dos produtos que a gente tem. Eu estou no programa de mentoria da Sabrina há um ano e meio, mais ou menos. O principal objetivo de entrar no programa era justamente escalar meu negócio, conseguir vender mais pela internet porque muitas pessoas acham que vender pela internet é você criar um site, um e-commerce e colocar lá e que o negócio vai acontecer. E não é bem assim, na verdade é muito diferente. Então eu já tinha ouvido falar da Sabrina, sabia que ela era referência no mundo online, na venda de produtos físicos. Então esse foi o meu objetivo para ajudar a escalar meu negócio e desde então, de um ano e meio para cá, eu tive muitos avanços. Eu tenho crescido dia após dia e só posso agradecer, enfim, todo esse processo. Não, independente do segmento que a pessoa trabalha, o projeto da Sabrina e a mentoria e os cursos, eles servem para qualquer segmento. Por quê? Porque muda o produto, muda o nicho, mas as estratégias que você vai usar para alavancar seu negócio, para fazer a coisa acontecer, as campanhas, enfim, tudo, você consegue adaptar para qualquer negócio. Se eu estivesse sozinha, com certeza, eu estaria muito atrás do lugar que eu estou hoje, né? Porque quando a gente faz parte de um grupo, primeiro que você tem como referência uma pessoa que já chegou onde você quer chegar. Segundo, que você faz parte de um grupo onde você tem muita troca, né? É como se fosse um Google ali à sua disposição, só que o Google do empreendedorismo do digital, né? Como é que você faz para chegar e que você consulta a hora que você precisa. Então, assim, é muito ganho, a velocidade que você consegue é muito maior. E tem outra coisa que eu acho que é super importante também, que é essa troca com as pessoas e como você trabalha também, a sua parte motivacional. Porque empreender é um negócio muito solitário, né? Então, a tua motivação tem que estar sempre lá em cima, né? Você é seu próprio chefe, você é o seu próprio líder. E quando você está num grupo de pessoas com uma alta performance, de pessoas com muita experiência, você também consegue melhorar nisso também. Isso também te ajuda bastante. Hoje eu faturo três vezes mais do que eu faturava um ano atrás no e-commerce. E, assim, é surreal, assim, tipo, o avanço e o crescimento que eu tive. Independente do ramo que a pessoa atua, se o negócio é estar na internet, vender pela internet, eu indico 100% o processo de mentoria, que é o que vai te ajudar a crescer, a chegar mais rápido. E, obviamente, você vai ter todas as ferramentas para você fazer o que precisa ser feito. Só que quem precisa fazer é você. Não é fácil, não é tranquilo, mas é possível, né? Porque você tem todas as ferramentas. Agora, é apertar só um botãozinho que o negócio vai acontecer como um passe de mágica? Não, não é. Tem muita coisa a ser feita. É para quem realmente tem vontade, para quem realmente acredita. E é usar todas essas ferramentas, né? Tudo que a Sabrina traz para a gente é usar todo esse conhecimento e aplicar. Que aí eu não tenho dúvida que a coisa vai acontecer.